Combater a violência infanto-juvenil e a evasão escolar. Esse é o objetivo do programa Vem Viver, juntos pela proteção da vida. Há pouco mais de 30 quilômetros do centro de Brasília, Ceilândia é a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, com mais de 350 mil habitantes. O local também concentra altos números de violência. Só neste ano, já foram registrados 1.150 crimes. Por isso, foi escolhido para participar do programa Vem Viver. No DF, o programa beneficiou mais de 3 mil estudantes em 5 escolas e capacitou 180 professores. As pessoas que ficam com a gente é muito legal, é participativa. E está sendo bom para a gente, está ensinando coisas novas para a gente viver melhor. Neste ano, já foram registradas mais de 186 mil violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes em todo o país. Para derrubar esses números, o programa Vem Viver busca fortalecer os vínculos entre a criança, a família e a escola. Para isso, integra gestores de estados e municípios, professores, pais, estudantes e outros agentes de proteção. A estratégia busca também identificar os locais com maiores números de violência e crianças mais vulneráveis. O programa quer reduzir também a violência com combate à evasão escolar. Uma pesquisa realizada pelo Unicef aponta que quando a evasão cai 1%, o número de mortes violentas de crianças e adolescentes cai 2%. O projeto está em fase piloto e já contou com investimento de 10 milhões de reais. Além de Ceilândia, outras quatro cidades recebem as ações Caxias do Sul, Curitiba, Nova Iguaçu e Salvador. Se a gente conseguir desenvolver essa cultura de paz, a cultura da não violência, a cultura do diálogo, de resolver os problemas de uma maneira diferente daquilo que está habituado, que inicialmente é a manifestação violenta, esse projeto tem muito a contribuir. A importância de transformar gerações, eu diria isso. Nós estamos, por meio desse projeto, incentivando a cultura da paz. E com isso a gente cria uma conexão entre a comunidade, entre os pais, os alunos, os professores e orientadores. A gente acredita muito que a educação pode ser a saída para muita coisa na nossa sociedade.